Olá meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma penteadeira para o meu quarto e eu vou usar aqui uma porta de um guarda-roupa. É uma porta de um guarda-roupa velho que foi desmontado. E aí eu vou usar ela, essa parte aqui, a cor dela é emadeirado. Esse lado aqui é branco, eu já tirei os parafusos que tinha aqui e vou tirar esses agora, que é esse puxador aqui e vou pintar ela de branco. Vou pintar aqui as laterais. Pessoal, eu comprei duas mãos francesas, foi 6,50 unidades. Tinha umas mais reforçadas, que tem um ferro aqui. Só que eu vou querer para uma penteadeira e ela não vai precisar ser reforçada porque eu não vou colocar muito peso. Comprei na cor branca, as buchas e os parafusos. Aqui eu já tenho uma tinta, já, que é da mesma que eu já pintei meus outros móveis que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, o link do vídeo que é do meu balcão buffet que eu fiz com porta de guarda-roupa e também da transformação do meu painel e do rack da sala. Tá certo, meus amores? O solvente também tá aqui. O solvente também tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.